A população de Sertanópolis está sem atendimento médico. Os servidores da prefeitura entraram em greve por melhores salários. Caos na saúde de Sertanópolis. Tá feio, tá precário, porque minha menina tá com pedra na vesícula, faz um ano. A gente vai pro hospital, ela só sabe dar uma injeção e voltar. E agora se dizia minha menina ficou ruim de novo, disse que não tinha médico. No postinho também não tem, esse prefeito tem que tomar vergonha na cara e ver que o povo tá passando aqui. Os servidores da saúde de Sertanópolis decidiram entrar em greve. De acordo com a presidente do sindicato da categoria, o motivo são os baixos salários. A gente levou uma proposta pro prefeito, né, que foi recusada. E ele mandou uma contra-proposta que era o reenquadramento de alguns servidores. Mas os servidores acharam por bem que fosse feito para todos, não só pra uma categoria. Mandamos uma contra-proposta, né, no domingo à noite e também o prefeito não aceitou e a gente deflagrou a greve. Essa agente de endemias mostra o olerite. Ela ganha por mês líquido pouco mais de 500 reais. Os servidores estão revoltados. Funcionário insatisfeito, baixos salários, entendeu? Muita cobrança em cima da gente. Funcionário satisfeito dentro desse município, só aqueles que trabalham junto com o prefeito. O restante é isso aí que vocês estão vendo. É revoltante a situação. Nós sentimos vergonha dos nossos governantes. Alguns moradores se juntaram à manifestação. É o caso da Sônia. Ela afirma que a prefeitura cortou o ônibus que a trazia da zona rural para a cidade, para se tratar de um problema na coluna. Eu venho fazer fisioterapia. O meu marido, se for um dia que não for o dia da folga dele, ele tem que largar o serviço e vir me trazer. Como tem muitos senhorzinhos aposentados da zona rural que faziam uso do ônibus também. Um levantamento mostrou que cerca de 5 mil pessoas procuram atendimento médico na cidade de Sertanópolis. Por conta da greve, as três unidades básicas de saúde do município estão com as atividades parciais. O único hospital de Sertanópolis, o São Lucas, está atendendo somente pacientes em situação de urgência e emergência. Os médicos e os dentistas não entraram nessa paralisação. O prefeito Tide Balzanelli afirmou que em março deste ano fez uma recomposição salarial de 8,32%. Ele também protocolou um projeto de lei que concede auxílio alimentação no valor de 100 a 150 reais para os servidores que possuem faixas salariais mais baixas. O prefeito também já encaminhou para a Câmara de Vereadores do município um pedido de reajuste de 18,8% para diversas categorias. Nós mandamos essa matéria, esse projeto de lei, exatamente em regime de urgência. Quando você viu que o município está atendendo não só a área da saúde, mas todos os que equiparam do valor de salário de 1.125, 150 e até 1.500, 100 reais de vale alimentação. E também 18,8% entre técnicos e técnicos de enfermagem. Então, esses são só da área de saúde. E é o que o município podia fazer até o momento. Mesmo assim, o município nunca cruzou os braços para atender qualquer reivindicação. Obrigado. Obrigado.